Vem aí mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Judô, que será realizado lá em Joinville. E claro, teremos os Três Lagoenses competindo e o Rodrigo Lucas estreia aqui no RCN com as informações. Pois é, Israel, vem aí mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Veteranos e Três Lagoas tem os seus representantes. Eu estou aqui com o professor que vai representar a cidade de Três Lagoas, o estado do Mato Grosso do Sul, nesta competição. Professor, fala pra gente, você está indo até a cidade para representar aqui Três Lagoas e levar esses representantes também para mostrar a força que Três Lagoas tem no esporte, é isso? É isso mesmo, não só a gurizada, mas também os velhinhos estão aí competindo e sempre representando bem nossa cidade, nosso estado. E vamos pra Joinville agora, mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Veteranos e de Catar também, né? Só que o Catar a gente não vai participar, a gente vai participar mesmo da competição, das lutas. Temos aí eu, né, Gleison, mais José Pablo e o Diogo Monteiro, estaremos indo pra Joinville, iremos encontrar com toda a delegação de Mato Grosso do Sul e ir pra lá pra gente representar bem, não só a nossa cidade, mas nosso estado inteiro, né? Qual vai ser a data do evento aí? A data do evento agora é começo de agosto, 5, 6 e 7 de agosto. Não vai ser só a competição, vai ter também um encontro lá de arbitragem nacional, mais um encontro de codanchas, que são os vermelho e branca, né? Faixa vermelha e branca do Brasil inteiro. Vai estar sendo uma grande festa lá. E como é que está sendo o incentivo aqui na cidade? Vocês estão buscando patrocínio pra essa competição? Como é que está? É, a gente está atrás de patrocínio ainda, a gente não conseguiu ninguém ainda pra nos ajudar. Estamos... é um apoio aqui, outro ali, mas é bem pouquinho ainda. A gente está precisando muito ainda desse incentivo pra gente poder ir tranquilo também, não só preocupado com a luta, mas a gente acaba indo preocupado com a parte financeira também, né? Pro pessoal que queira ajudar, qual que é o telefone de contato? É, meu telefone é 6799122-8908. Pode entrar em contato comigo a qualquer momento, que eu estarei atendendo o telefone. Tá certo, Gleison. Muito obrigado pela sua participação aqui. Vale lembrar que é uma competição que atletas de Três Lagoas vão representar aqui o nosso município. Então você que queira ajudar, entre em contato com o Gleison, com toda essa equipe e participe também. Israel, volto com você ao estúdio.